Calma, eu sei que você já clicou nesse vídeo doido, pronto pra me xingar. O anão perdeu o contato com a realidade, do ar condicionado, se comparando ao terceiro melhor peso médio da história, lixo, meia dúzia de views e já subiu pra cabeça. Não é isso, é que no final da semana passada, quando descobrimos que Hans Akimaev tava com problemas e Kran Aliskerov o substituiria, a primeira reação do Robert Whitaker foi literalmente o bom e velho Who the f*** is that guy? Pra quem não viu, o australiano garantiu de pés juntos que nunca tinha ouvido falar no Aliskerov, muito menos visto qualquer luta do cara. Conversando com o canal brasileiro, o AG Fight até se desculpou, disse que não queria suar desrespeitoso, só mandou a real. Aí nós, fãs mais aduentados, torcemos o nariz. Como assim? O cara já tem duas lutas dentro do UFC e se destacou, recebeu bônus nas duas. É da categoria dele, teve a luta com o Hansat no Brave, que viralizou, é parça do Habib, campeão mundial de combate sambor, inclusive integrou a equipe russa histórica, uma das mais fortes de todos os tempos, com o Islama Hacheev e o campeão do belator, Vadim Denkov. Pro Whitaker nunca ter ouvido falar, ele precisa ignorar com garra o noticiário diário do MMA. E sim, é exatamente isso que acontece. 9 entre 10 lutadores, e o número certo nem é esse, deve ser 9.9 entre 10, simplesmente não acompanham o esporte. O principal motivo tem a ver com a saturação mental que tanto treino extenuante cria. O professor de neurobiologia Andrew Huberman, bem popular aqui no YouTube, conta que se o assunto for saúde, menos de 5% dos treinos em um ano devem ter intensidade máxima. E esses caras fazem dois treinos de intensidade máxima por dia. Não sobra energia física e mental para as demais tarefas. Acredite, quando sai da academia, a última coisa que um atleta profissional quer é consumir conteúdo relacionado. É uma minoria, muito minoria, que se esforça para estar bem informada. Geralmente são os caras mais extrovertidos, com aquela mentalidade de produção de conteúdo, que miram novas formas de receitas ou estão pensando num futuro, como comentarista, entrevistador, etc. Muita gente me pergunta, por que você só convida para o podcast do 6º Round os mesmos? Durinho, Moicano, agora o Caio Borralho? É muito simples, não conheço tantos outros que com certeza assistiram o card e sabem quem é quem. Se eu chamar só pelo nome, o podcast pós UFC 302, por exemplo, viraria uma entrevista sobre o lutador e não a análise do evento, que é o que fazemos. E claro, entra aí uma questão de aptidão, perfil. Nem todo atleta profissional gosta de falar, escrever, gravar. Tem outro ponto também. Muitos lutadores se recusam a estudar adversários, delegam a tarefa para a equipe para não correr risco de abalo psicológico. Exemplo, se o Itaker vai lutar com o Alis Kerov, dependendo de como ele pensa, às vezes a ignorância é mais útil do que assistir todos os nocautes e finalizações do rival e ir dormir cabreiro, pensando que vai ser dominado em alguns dias. Hoje mesmo estava vendo aquele podcast do Camaro Usman com o Henry Serrudo recebendo o Jorge Mazidal. Usman admite que a única vez em que tremeu na base em toda a carreira foi na primeira luta entre eles. Por quê? Porque em todo lugar que ia, mostrava os nocautes brutais e o cubano cheio de confiança dizendo que iria batizá-lo. Isso refletiu e muito na atuação dele. Nunca tínhamos visto o Usman tão comedido, travado, tenso. Para estudar pessoalmente e minuciosamente cada passo do adversário, vai demandar um sujeito mais paranoico, perfeccionista, tipo o John Jones. E antes de apontar o dedo e dizer que o Itaker é antiprofissional, desleixado com a própria carreira ou coisa do tipo, tenho que olhar para o meu próprio umbigo. Eu não assisto qualquer outro canal que analisa MMA. Zero. Só consumo notícias e entrevistas. E não é porque tenho raiva da concorrência, me sinto superior, não quero dar ibope nem nada do tipo. É porque nosso assunto é raso. Se eu consumir os vídeos do Bisping, do Sonnen, do MMA Guru, do Coutinho, do Laerte, do Brigadeiro, para depois sentar e escrever o meu roteiro, tô morto. Vai sair um catado de opiniões que não são as minhas. Porque todos eles são competentes, têm boas ideias, sacadas e vão me enviesar, me deixar pasteurizado. Para mim seria impossível consumir 10 caras desses e criar algo absolutamente novo. Não sou tão criativo assim. Por isso que quando bato o olho em alguma notícia, sento e jogo ali no papel que tá cru na minha cabeça. Então no final das contas não posso julgar, porque eu e o Itaker não somos diferentes no quesito acompanhar a concorrência. Agora, sobre a luta, que é o que interessa, confesso estar surpreso com tanta gente boa achando que o australiano vai entrar pelo cano. Porque Gilbert Durinho, Bo Nicol e Tchel Sonnen acham que ele vai ser surpreendido. E não são só eles, os apostadores também. Lá na stake.com as odds estão muito mais parelhas do que eu imaginava. O Itaker tá pagando 1,63 e a Lischerov 2,23 para cada real apostado em caso de vitória. Sim, Icrã é o bicho, o desranqueado mais duro e promissor. É o futuro da categoria. E sim, o cara vem tinindo com o camp completo, que lutaria no Fight Night da semana passada. Mas 1, ele não fez camp pra lutar 5 rounds, o Itaker fez. 2, ele freou o corte de peso, retomou, adicionou uma viagem pro Oriente Médio, já havia muita zebra nesse processo. 3, com todo respeito, o Icrã fez um camp pro André Sergipano. Depois, pro estreante Antônio Trócoli. Há um salto de qualidade pro Robert Itaker. Que, por sua vez, se preparou pro único cara que venceu o Lischerov no MMA. Essa também é a primeira luta principal do Icrã no UFC, seu primeiro ex-campeão do mundo, a primeira de 5 rounds. Enquanto o Itaker já viu de tudo nesse esporte. Já lutou 25 minutos 6 vezes, blá, blá, blá. Fora que o encaixe técnico, na minha opinião, favorece o australiano. Por quê? Porque o Itaker nunca foi subjugado no chão, o forte do combate sambou, e fez camp inteiro pra anular o wrestling do Hansat Kimaev. Em pé, por mais que o russo pegue muito duro, derrube até com jab, é inegável que o Itaker é mais técnico, polido, se movimenta bem melhor. A maior ameaça aqui é a quilometragem. Bob vai completar 34 anos, recebeu nocautes duros nos últimos tempos, já absorveu bastante pancada na carreira. De repente, o queixo não segura mais a bronca contra um garotão pujante. Ainda assim, eu daria um voto de confiança pro ex-campeão. E você, em quem estaria sua grana? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se você acha que o Itaker é favorito, se o Icrã vai surpreender. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, né? Em que eu falei sobre como o Paulo Borrachim é o bicho mais largo do MMA. Acho que a sorte vai sorrir de novo pra esse cara, não é possível. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.